Senhoras e senhores, o meu boa noite, quero aqui abraçar a mesa diretora dessa casa, na pessoa da senhora presidente Olinda Martins, quero abraçar os colegas vereadores, abraçar os internautas, a sociedade põe-se no momento, abraçar todos aqueles que irão nos ouvir, seja através da internet, seja através das ondas das emissoras de rádio do nosso município, seja através dos blogs, dos programas, onde nossa fala irá ser veiculada. Quero abraçar, inicialmente, eu quero abraçar um impoense, um impoense lá do interior, um impoense chamado Luiz Martins, lá da comunidade de Manuim de Cima, um impoense valoroso, músico, e que a gente nesse momento abraça toda a sociedade impoense de todas as regiões do Ibu, em nome de Luiz Martins. E falando em Luiz Martins, estive com o mesmo, e o mesmo me pedindo para que nesta tribuna, aqui nesta Câmara, a gente levasse o pedido à gestão municipal para que fizesse a liberação da passagem molhada da comunidade de Manuim de Cima. E aqui reconheço uma grande obra, uma grande obra que faltava naquela região, e que essa mesma obra está sendo executada, mas que está sendo necessário que a gestão municipal faça a liberação desta passagem molhada, fazendo alguns aterramentos. Segundo o seu Luiz Martins, o problema, lá os moradores daquela comunidade estão enfrentando dificuldades, porque os carros não estão passando para pegar os passageiros daquela comunidade. E repito aqui, reconheço a grande obra, é tanto que reconheço que no ano passado a gente fez requerimento pedindo à gestão municipal que fizesse a passagem molhada no Riacho de Papaconha, na comunidade de Manuim de Cima. Não só eu, mas outros colegas, outro colega parlamentar também fez essa mesma reivindicação. E aqui quero abraçar os amigos de Baixa Larga, também que estivemos por lá, e lá os moradores reivindicando, já que a gente também usasse dessa tribuna, e pedisse também o asfaltamento do centro urbano e a recuperação das luminárias queimadas daquela comunidade, e assim fizemos, estamos fazendo. Quero aqui também levar o meu abraço à comunidade, a comunidade aqui de Sítio Juremal, no qual eu quero lá saudar, através deles, Jorge, Café e Toinha, e Bim Bico e Raimundinha, levar a minha saudação toda especial a esses moradores dessa comunidade, como também a comunidade de São Mateus. E lá quero levar também as minhas saudações especiais aos moradores, como a Dadinha e familiares, o Antonino e familiares, o Sebastião, o Chiquinho e o Francisco, naquela comunidade de Nau Paulo. Nós nos referimos a esses cidadãos para abraçar todas essas duas comunidades. E aqui trouxemos para esse Parlamento Municipal, pedindo a gestão municipal, a comunidade de Sítio Juremal e São Mateus e Salgado, que eles sejam beneficiados com uma rede, rede de distribuição de água encanada para essas referidas comunidades, e a colocação de iluminação pública nessas mesmas duas comunidades. A comunidade de Sítio Juremal e São Mateus, geralmente são comunidades que são esquecidas pelos poderes públicos, que eu digo, pelos diversos que passaram, e atuais também, essas comunidades. Então, através desse parlamentar, através do meu mandato, que eu coloco à disposição de todos os nossos eleitores, da sociedade impuente em geral, nós trazemos aqui a necessidade urgente daquelas comunidades. É a rede de distribuição de água e a iluminação pública. A rede de distribuição de água se pode fazer da seguinte maneira, se tirar um ramal da adutora do Invento Belém até a Barrinha, se tirar um ramal para atender as comunidades de Sítio Juremal e Sítio São Mateus. Como também oferecemos outra possibilidade, que é também se cavar mais um poço profundo, porque já existe um poço profundo na comunidade de São Mateus, feito pelo Governo do Estado de Ceará, e que até hoje está lá, sem que tenha a serventia a todas essas duas comunidades. Então, e se aquele que está lá não tem uma vazão suficiente para atender as comunidades, que seja um cavado ou outro, principalmente ali no Sítio Juremal, que é um local que a água aflora a terra, em cima da terra. Os olhos d'água vêm ali praticamente em cima da terra. Ali nós temos essa possibilidade toda de ter essas duas comunidades com rede de água encanada e a iluminação pública. Nós temos uma deficiência grande ali nessas duas comunidades. Basta se ver, e aqui o que eu vou falar aqui, as casas do Bimbico e da Raimundinha, do Jorge e da Tonha, não tem iluminação pública, mas tem outras do lado que tem. Eles também são impuentes. E quando se é eleito, o prefeito, se ele qual for, que esteve lá, é eleito prefeito de todos os impuentes. Os recursos são de todos os impuentes. e por isso se justifica o meu pedido de iluminação pública para essas comunidades, porque estas duas comunidades, elas praticamente são esquecidas e nós fazemos valer do nosso mandato aqui para que se possa, a gestão municipal, levar esses dois projetos aqui requisitados pelo este parlamentar. O outro projeto aqui, trazido a esta casa, a este parlamento, é com relação à Escola José Holanda Cavalcante da comunidade de Olho da Aguinha. Esta é referida à Escola. Ela serviu a muitas pessoas. Ela ali, ela educou. Ali, ela levou o saber a muitas daquelas pessoas daquela comunidade. Não só a comunidade de Olho da Aguinha, Olho da Aguinha de Cima, Lagamar, Alegre, e outras comunidades de Pai Gonçalo. Essa crescente escola, ela, na primeira gestão do prefeito Sérgio Filho, ela foi reformada. Ela foi reformada, trocada toda madeira, madeira especial. Ela foi feita, foi feito mais um banheiro e uma cantina. Tudo material de primeira linha, de primeira qualidade. Quando foi na segunda gestão, essa escola já foi fechada. Ela foi fechada e o seu prédio hoje se encontra em ruídas. Seu prédio simplesmente se acabou, Teolinda, amigos, internautas. Esse prédio, com a madeira de excelência, com tudo aquilo, tudo foi roubado. Foi roubado portas, portões, foram roubados até o aparelho sanitário, pias de banheiro, tudo foram roubados. E agora estão levando as telhas pelo lado de trás, pelo lado dos alpentes. O Cumpir está comendo praticamente tudo. Então, o que é que nós fazemos? Já fizemos isso na nossa segunda, segundo mandato e aqui, onde este terceiro, estamos dando entrada novamente, Teolinda, aqui neste mundo, para que nós transformemos esse prédio, para que nós recuperemos esse prédio e que ele possa, que ele possa integrar uma equipe do Cras ou do Nasf, ali naquela comunidade. Porque, com a equipe do Cras ou do Nasf, nós iremos cuidar da família, nós iremos cuidar da criança e nós iremos cuidar do idoso. Porque ali nós teremos o quê? Nós teremos assistentes sociais, educadores físicos, para os nossos jovens, as famílias, os idosos, para que sejam cuidados essas pessoas, que seja dada uma finalidade, que venha ter proveito para a comunidade, para a região. E que, tendo essa equipe do Cras ou do Nasf, aqui nessa região do Pé de Serra, toda essa região deverá ser atendida ali e assim nós não deixaremos um prédio daquele ser esquecido. Porque ali foi homenageada a família de José Holanda Cavalcante. Então a família Holanda Cavalcante foi homenageada, ali fez a doação daquele terreno e nós não podemos deixar simplesmente isso se acabar. E ali sendo reformado esse prédio, nós devemos permanecer com o nome, homenageando a família de José Holanda Cavalcante. E para encerrar, Holanda, e para encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte, o momento é difícil e como disse aqui na fala que já fez com o colega Donato Filho, quem de nós do Parlamento Municipal não foi procurado? Todos nós fomos procurados. As pessoas estão com fome, as pessoas estão precisando de cestas básicas, as pessoas estão precisando de vacina, as pessoas estão precisando de uma atenção especial, porque nós vivenciamos um momento completamente diferenciado em especial. Todas as ações do município de Impulho, elas devem estar voltadas para o social, elas devem estar voltadas no socorro dos nossos munícipes, no socorro das pessoas mais necessitadas, porque elas não têm de onde tirar nada. Nós sabemos que tem uns que precisam mais do que os outros e é estes que nesse momento a gestão municipal deve se até levar ao socorro especial, o socorro urgente, o socorro. não é sendo dramático, não é querendo fazer sensacionalismo nem usando de política partidária de maneira nenhuma. Não quero aqui de jeito nem jamais partir para isso, mas é que o socorro é todo especial que a gestão deve se preocupar com isso. E todo e qualquer crente adicional especial dentro do orçamento do município terá o nosso voto aqui com toda certeza. A gestão deve se preocupar urgentemente com o nosso povo mais sofrido aqui nesse mundo. Muito obrigado, Jolene.